Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos, bom dia para você que também está acompanhando a gente da TV UFMA na região ali do Maranhão, sejam muito bem-vindos e bem-vindas também, hoje é segunda-feira, dia de saber aí o que o mercado está esperando para a Bolsa nessa semana, então a gente vai falar desse termômetro, vamos ver quais são as expectativas do mercado, mas já adianto que na semana passada o mercado errou, como falei na sexta-feira, se concretizou e a gente tem outros assuntos para falar aí com vocês, vamos falar do desfecho da reunião do Conselho da Petrobras que aconteceu na sexta-feira e parte ainda foi decidido depois do fechamento do mercado, então está repercutindo hoje de manhã e a gente tem outros assuntos aí para falar também em relação a Brasil, mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André que está de volta aqui com a gente no estúdio, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos espectadores, TV UFMA no Maranhão e São Luís e região, bom dia para vocês também, é um bom dia especial, hoje é uma segunda-feira com pouco assunto, com pouca pauta, uma segunda-feira um tanto quanto morna, mas a gente vai falar aí da questão da renda que é a melhor registrada desde o começo da série histórica aí pelo IBGE, começa em 2012 com a criação da PNAD, vamos falar um pouco disso, por que está acontecendo isso, as consequências de tudo isso, vamos falar da Petrobras aí que o mercado conseguiu aí uma parte aí das suas exigências, vamos explicar então tudo isso que aconteceu, vamos falar do termômetro da Bolsa também aí, vamos ver o que o mercado está esperando para essa semana, mas já vamos partir para a agenda então, que é bem importante, então Débora, o que o nosso telespectador pode esperar aí durante o dia de hoje? Saímos do dia da marmota, primeiro ponto, porque a gente tem agora um movimento, um momento que começa lá nos Estados Unidos, que é o momento de silêncio, então os dirigentes do FED não podem falar e se pronunciar nesse período antes da reunião de política monetária que acontece no próximo dia 1º de maio, então a nossa vai ser na semana seguinte, não teremos super quarta também esse mês, olha só, saímos também duas vezes do dia da marmota, então a gente não tem aqui presidentes nem dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, vocês vão ver, falando no dia de hoje, então isso pode inclusive trazer um alívio para as bolsas, pode trazer, poderia trazer um alívio para os juros futuros, o que não está acontecendo, mas eu vou explicar para vocês na abertura, mas hoje vocês vão ver uma agenda mais enxuta e sem aquela centralidade que a gente viu durante toda a semana passada e até na semana anterior, dos dirigentes do FED se pronunciando e trazendo ali um peso grande para suas falas e mexendo muito com as expectativas do mercado, inclusive postergando cortes para 2025, então a gente não tem esse peso hoje, nem vai ter durante essa semana, justamente por conta do período de silêncio, então vamos ver o que a gente tem então nessa agenda mais esvaziada, nessa agenda mais enxuta. O FED de Chicago divulgou o índice de atividade nacional de março, às 9h30 da manhã, antes da abertura saiu o balanço da Verizon lá nos Estados Unidos, então a gente tem aquele momento que a gente começa a ter a divulgação de balanços e resultados corporativos, na Europa a gente tem os grandes bancos divulgando os seus resultados agora no começo da semana e nos Estados Unidos as empresas de tecnologia vão divulgar os balanços e os resultados aí no comecinho da semana. Em seguida, às 10h da manhã, o presidente Lula lançou o Acredita, que vai tentar ali reestruturar a parte do mercado de crédito no Brasil voltado para micro, pequenas e médias empresas também, então a gente teve o lançamento desse programa hoje de manhã. A Comissão Europeia divulgou o índice de confiança do consumidor preliminar de abril, até porque estamos no dia 22, então não temos o mês fechado. O Campus Neto, esse sim fala, ele vai participar aí de uma palestra online numa asset, numa gestora de recursos, então a gente tem a participação aí de Roberto Campus Neto às 11h15, isso tem potencial de mexer com os nossos juros, dependendo do que ele falar em relação aí às sinalizações da próxima reunião do Copom, isso tem algum potencial para mexer com o nosso mercado, até porque às 2h30 ele fala de novo em uma palestra organizada pela Esfera Brasil em São Paulo, então você vê a participação de Roberto Campus Neto hoje em dois eventos e ele andou falando na semana passada em relação aí a juros e isso mexeu bastante com as expectativas, por isso que eu falei que dependendo do que ele falar, isso tem um peso grande aqui para os nossos juros futuros, independente ali dos dirigentes do FED. A presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, também participa de um evento, então a gente está com ausência dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos mesmo, mas os outros bancos centrais não estão ainda no período de silêncio, então a gente tem aí pronunciamentos ao longo do dia. Sai a balança comercial semanal às 15h no Brasil e depois a gente tem já no finzinho do dia o S&P divulgando PMI composto industrial e de serviços ainda preliminar do Japão. Então um dia aí que a gente tem poucos indicadores, a gente tem duas falas do Roberto Campus Neto que podem ganhar peso aí pensando no nosso mercado doméstico, já que o mercado já está com aquele sentimento de olhar muito ali para juros e está olhando muito para o fiscal, então a gente pode ter esse peso aí durante o dia. Mas no geral, um dia bem tranquilo aí de uma agenda bem esvaziada. Vamos então agora começar o nosso giro pelo mundo, Débora, porque tem notícias importantes, a gente sempre tem a notícia que a gente coloca aí no nosso site para vocês lerem, para vocês se prepararem, saber o que já aconteceu, saber o que pode acontecer, mas a gente começa pela Ásia e parece que essas tensões aí no Oriente Médio estão menores e isso aí acabou ajudando um pouco aí os mercados asiáticos, né? Exatamente, a gente teve na sexta-feira o mercado asiático, ele fechou com bastante incerteza porque ainda tinha acabado de acontecer, era algo que estava ali muito próximo do acontecimento que foi o ataque de Israel ao Irã, então não sabia ainda a magnitude desse ataque, como é que isso ia desenrolar ao longo do dia e foi no momento que as bolsas asiáticas fecharam na sexta-feira. Então as bolsas fecharam ali em meio a muitas incertezas. Depois que se viu que a gente teve ali uma proximidade assim desse ataque de Israel a uma região nuclear ali do Irã, mas não teve nenhum dano significativo, nem nada disso, as pessoas ficaram um pouco mais aliviadas, inclusive com uma possível, com um possível revide ali que poderia acontecer. Então no começo da manhã, na sexta-feira eu até falei que o petróleo subiu 4%, você tinha muita incerteza, o mercado estava ali com seus ânimos aflorados e foi justamente no momento que aconteceu o fechamento das bolsas asiáticas. Então elas fecharam em meio a esse caos e ficaram ali no terreno negativo. Nessa manhã de segunda-feira elas se recuperam porque aí passado o período que se apurou ali do ataque de Israel ao Irã, se viu ali que não teria nem ali uma possibilidade de mexer tanto com o preço do petróleo, o preço do petróleo arrefeceu na própria sexta-feira, hoje continua em queda, pelo menos durante o pré-mercado, a gente tinha uma queda, um arrefecimento do petróleo Brent, então isso trouxe um alívio tanto para as bolsas asiáticas, que é o que a gente vai ver agora, como também para as bolsas europeias que também estão esperando ali os seus resultados de grandes bancos nos resultados corporativos. Então a gente teve esse alívio dessa pressão principalmente vinda que estava acontecendo na madrugada no preço do petróleo Brent. Gente, vou colocar aí na tela para vocês o Hanseng, até porque ele foi quem liderou aí as altas hoje entre as bolsas asiáticas, subiu 1,76%, Hanseng é uma bolsa intensiva em tecnologia, é uma bolsa que tem muita volatilidade, eu vou até descer aqui um pouquinho a tela para vocês conseguirem ver a volatilidade do Hanseng, agora sim, ele tem bastante volatilidade, então quando ele oscila, ele oscila de forma bastante brusca, então ele acaba sendo mais sensível também a esses movimentos de incerteza. Frente a incertezas, bolsas que têm ali maior sensibilidade, que são mais voláteis, caem com mais intensidade, mas também quando elas se recuperam, elas acabam recuperando em intensidade maior. Então o Hanseng, ele tem essa característica e por isso ele sofreu na cesta e liderou a recuperação hoje na Ásia. A gente teve alguns movimentos ali divergentes, não foram todas as bolsas na mesma direção, o Xangai Composto, por exemplo, ele não foi para o terreno positivo, ele acabou ficando ali no terreno negativo, mas respondendo a um motivo local de China. A gente vai ver na abertura que ele descolou ali do restante das bolsas asiáticas, justamente porque o Banco Popular da China, o Banco Central da China, resolveu manter algumas taxas de juros inalteradas e o mercado esperava ali uma possível revisão para baixo dessas taxas de juros. Então isso acabou mexendo ali com um pouco do ânimo do Xangai Composto, ele não conseguiu acompanhar a recuperação no restante da Ásia, mas hoje um dia ali de mais alívio, principalmente em relação às tensões do Oriente Médio, isso proporcionou aí uma possível recuperação, um início de um fôlego de recuperação lá no continente asiático. Vamos agora para o nosso Brasilzão, que a gente tem aí o termômetro da bolsa e a gente quer saber aí se o mercado teve um bom fim de semana, se ele está otimista, o mercado aí está no zero a zero, pelo visto, não está querendo muito risco, está meio cauteloso demais esse mercado. Pois é, o mercado, eu falei nas duas semanas passadas, até quando olhei o termômetro, quando eu vi as expectativas do mercado para alta, eu falei que o mercado estava sendo um pouco arrojado demais ali, esperando alta de 60% na semana do dia 8 e alta de 50%, 50% de probabilidade de alta na semana do dia 15, eram semanas importantes e a gente teve ali a semana do dia 15 basicamente toda negativa. Foi uma semana muito ruim para a nossa bolsa, em resposta principalmente a fatores externos, então a gente teve ali o agravamento, a gente teve o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e junto a isso a gente teve uma escalada dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Foi uma semana assim que para o apetite pelo risco, aí eu mando um beijo para o César Calejou e para a Robertinha que adoram essa expressão, o apetite pelo risco estava em falta ali no mercado, então a gente não tinha ali nenhum sentimento, nenhuma vontade do mercado de buscar risco frente a todas essas incertezas, tanto que a gente viu ali alguns indicadores que medem justamente esse medo, essa cautela do mercado subindo, então a gente viu o dólar subir, a gente viu o ouro subir, índice de volatilidade do S&P 500 subir, então foi uma semana de muita aversão ao risco, pelo contrário do apetite pelo risco, a gente tem a aversão ao risco que é quando o mercado não quer tomar risco e quando o mercado não quer tomar risco ele normalmente sai de mercados emergentes, de bolsas emergentes e de ativos também que tem maior oscilação. Então esse foi o movimento que a gente viu na semana passada e os 50% do mercado que esperava alta errou, a estabilidade também não foi cumprida e a gente teve queda, que era a menor parte ali esperada pelo mercado, era a menor probabilidade segundo o termômetro da bolsa, mas foi o que aconteceu. E assim, olhando para a semana que a gente tinha lá no começo da semana, com todos os indicadores que iam sair, os dirigentes do FED se pronunciando muito, a gente tinha uma tendência mesmo de ter uma semana mais negativa. Para essa semana, o mercado está esperando ou alta ou estabilidade, ninguém está esperando queda. Talvez aqui um pouco em meio ao silêncio dos dirigentes do FED, que era algo que estava ali mexendo muito com o mercado na semana passada, então como a gente vai ter ausência desses pronunciamentos, a gente tem esse peso retirado aí, principalmente das Treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos. Mas por outro lado, sai PIB dos Estados Unidos e tem o índice de gastos com consumo pessoal também por lá. E essa segunda métrica é a preferida ali do FED para tomar suas decisões de política monetária, é uma das que eles olham mais de perto. Então a gente também tem ali uma possibilidade de um revés em alguns dias da semana. Mas a nossa bolsa caiu muito na semana passada e vem de três semanas consecutivas de queda. Inclusive a gente atingiu ali o 124 mil pontos em alguns momentos da semana passada, chegou a tocar os 123 mil. Então assim, a gente chegou num patamar mais baixo que começa a ter algumas oportunidades ali de compras, pensando ali na retomada e nos sinais de recuperação. Mas a gente tem alguns fatores que podem limitar isso e eu vou explicar na abertura do mercado para vocês. Mas hoje o termômetro está dividido entre alta e estabilidade para a nossa bolsa. Ninguém está esperando queda, o mercado continua bem otimista. Vamos agora falar da renda do brasileiro aí que saiu na sexta-feira, né? Esse parte da PNAD contínua, né? O IBGE sempre foi lançando alguns estudos especiais aí da PNAD contínua sazonalmente, né? E nessa sexta-feira ele falou aí sobre a questão da renda, né? E o rendimento domiciliar do brasileiro, ele foi o melhor desde que começou a medição da PNAD em 2012. E se a gente for comparar só com o ano passado, a gente teve uma alta de 11,5% aí do rendimento médio brasileiro. Ainda está baixo, tá? A gente está com rendimento só de 1.848 no rendimento domiciliar brasileiro aí per capita. Mas pelo menos a gente está vendo essa alta e alguns fatores explicam isso. Primeiro fator que a gente tem que colocar em consideração é que voltou-se a política de valorização do salário mínimo para termos reais, ou seja, acima da inflação. Você já vai garantir então um aumento do poder de compra aí do trabalhador brasileiro. Então só esse fator já aumenta consideravelmente a renda em termos reais e mostra aí uma capacidade, um fôlego que você tem nisso. Isso aí está gerando uma economia mais aquecida no Brasil, né? Você coloca a renda na mão do trabalhador que tem uma propensão marginal bem grande a consumir porque ele tem uma demanda defasada, ele precisa e quer consumir muitos bens. Ele vai gastar esse dinheiro. Ele vai gastar esse dinheiro, isso vai aquecer o comércio local, isso vai aquecer a economia como um todo. Isso vai fazer com que aumente a renda do comércio local, do lugar que ele vai comprar, isso aí também vai fazer com que aumente o emprego. Então a gente vem numa situação aí de emprego baixo, né? Então a gente, desemprego baixo. Então a gente teve, por exemplo, o Brasil terminando o último ano no melhor patamar aí de desemprego desde 2014. Bem importante esse dado porque também mostra aí que você tem pouco desemprego, também melhora nas condições de negociação salarial. É só a gente ver o que está acontecendo aí nesse momento em relação às negociações salariais. A gente está tendo um sucesso muito grande das negociações salariais. Então em todas as frentes a gente vê aí o brasileiro tendo um aumento de renda e esse aumento de renda agora o IBGE capturou e consegue mostrar aí um aumento de 11,5% e o melhor da série histórica. É por isso que a economia brasileira está mais aquecida no começo desse ano, porque tem uma renda extra que o brasileiro, principalmente o brasileiro de menor renda, quer gastar porque ele tem demanda reprimida. Então isso é muito bom para a economia brasileira e mostra aí uma das principais políticas e uma das mais importantes que é justamente o aumento do salário ruim em termos reais, dando o efeito aí desejado aí na economia, né Débora? Exatamente, algo que a gente via sofrendo aí por bastante tempo, né? A renda do brasileiro principalmente no final ali, nos anos pós pandemia, não conseguia retomar principalmente inclusive a renda antes do período da pandemia. Então aqui a renda, pelo menos a renda domiciliar per capita já consegue atingir aí um valor que não era visto desde o início da sua série histórica e a gente põe série histórica aqui em 2012, justamente que é quando a gente tem o início da medição pela PNAD aí, que foi a mudança de forma de olhar aí para a renda, para o desemprego aqui no Brasil. Caso Petrobras, Débora, novos desdobramentos aí, novas fofocas aí, o mercado conseguiu que queria, que é pagamento aí de parcela aí desses dividendos extraordinários, o Ferdona Haddad que está procurando dinheiro em tudo quanto é canto também não achou ruim, já que vai ter um ganho de 6 bilhões aí calculados pela fazenda, mas para a Petrobras aí é 6 bilhões que ela não vai investir, né? Então explica aí para a gente essa história toda. Exatamente, a gente não pode esquecer que o Brasil também, Brasil enquanto espera de governo aí também é acionista da Petrobras, então parte desses dividendos também voltam para os caixas, para os caixas ali do governo. Então a gente vê esse aumento de receita aí calculada de 6 bilhões vem justamente disso, né? E aí eu sempre explico também quando eu vou falar dos anos anteriores, quando a gente tinha aqueles pagamentos de dividendo acima do próprio lucro, distribuindo inclusive ali o que havia sido acumulado em períodos anteriores, a gente vê justamente uma tentativa também de gerar essa receita que acaba sendo uma receita extraordinária para o governo, né? Então a gente vê agora o pagamento dos dividendos parte vão voltar assim aí como as receitas extraordinárias, mas a gente tinha, né? A grande briga, né? E o cabo de guerra entre o mercado e a Petrobras, vamos pensar assim, de um lado a Petrobras tendo que dividir, né? Esse lucro ali, tem a parte dos dividendos que ela vai distribuir, isso é dado, só que a gente tem os dividendos extraordinários que teriam sido retidos, que poderiam ter sido retidos e que tinham sido retidos lá em março, que foi quando a gente teve ali, né? A notícia de que os dividendos extraordinários não seriam pagos, aí a Petrobras caiu um monte, né? Para quem lembra, ela chegou a cair 12% num único dia, justamente em meio a todos esses fatores. Então a gente tinha a Petrobras ali, não divulgando o pagamento dos dividendos extraordinários e ao mesmo tempo há uma possibilidade até de dança de cadeiras, então isso começou a trazer muita instabilidade para a Petrobras, mas em seguida a gente tem aí todo o desdobramento que já expliquei em programas anteriores, então fica o convite para vocês voltarem, mas se ficava Jean Paul Pratt, se não ficava Jean Paul Pratt, se saía Pietro Mendes, depois o Pietro Mendes foi tirado e foi recolocado na cadeira, então assim, né? Por decisões inclusive ali, por fora ali da Petrobras, foram decisões até judiciais, coloca, tira Pietro Mendes de cadeira e a gente tem todo esse embrólio da Petrobras arrastando desde março. E o mercado estava de olho nos dividendos extraordinários, a vontade do mercado era justamente que a Petrobras pagasse integralmente os dividendos extraordinários, então o que o mercado queria era o pagamento de 100% dos dividendos extraordinários. A Petrobras, gente está difícil aqui, eu trava a língua de Petrobras, a Petrobras por sua vez ia reter esses dividendos com uma possibilidade ali de investimento, investimento principalmente a longo prazo, visando liderar a transição energética do Brasil, essa foi também uma das declarações que fez com que a Petrobras caísse ali bastante quando foi divulgada. Então a gente tinha todo esse embrólio. Na sexta-feira, a gente teve a reunião do Conselho para deliberar ali sobre diversas pautas, entre elas os dividendos da Petrobras, se seriam pagos integralmente, se seriam retidos integralmente ou se seriam pagos ali 50%, que era algo que já tinha sido ventilado no mercado. E aí a gente viu, depois do fechamento do mercado, então isso tem poder aí de mexer com o mercado hoje de manhã, depois do fechamento de mercado, que a Petrobras subiu bastante, inclusive, esperando o desfecho dessa reunião, a gente teve aí o martelo batido que iam ser pagos os 50% dos dividendos extraordinários. Então a gente fecha essa novela da Petrobras, mas a gente tem ainda a cena dos próximos capítulos ainda olhando aí para possíveis danças de cadeira. E vamos então para a abertura do mercado aí para saber se isso aí teve algum efeito aí na nossa bolsa, né? Então o que está acontecendo nessa manhã? A gente está no zero a zero basicamente, né? Basicamente, a gente até teve uma abertura mais negativa, o mercado recuperou, conseguiu recuperar o fôlego e a gente tem alguns fatores que podem mexer com a nossa bolsa hoje e poderiam já mexer com a abertura antes mesmo do mercado abrir aqui no Brasil. A gente tem o pré-mercado, a gente tem os futuros de Nova York, que já trazem ali um indício, além da Ásia, de como os mercados podem abrir hoje, né? E poderiam abrir hoje. A gente tem o Xangai composto, como eu falei, caindo 0,66 por aquela questão das taxas de juros, que já expliquei, e o Nikkei 225 subiu 0,99, seguindo o bloco da alta ali do continente asiático. As treasuries de 10 anos, elas sobem 0,20 hoje, estão a 4,63%, é um valor alto para rendimento de títulos dos Estados Unidos. Durante a manhã, então, quando a gente pegava antes da abertura, né? Quando a gente olhou antes da abertura ali o mercado, as treasuries, elas estavam até arrefecendo um pouco, mas bem perto do 0,00. Elas estavam ali até oscilando entre perdas e ganhos, agora elas se firmam em alta de 0,20. E o nosso DI Futuro aqui, que são as expectativas para os nossos juros, também sobem nessa manhã. Então, a gente vê aí 0,26 de alta do DI Futuro aqui. Isso tinha potencial já de manhã, quando a gente começa a ver o DI Futuro acelerando, mesmo com as treasuries ali mais perto do 0,00, já tinha um potencial de limitar a nossa alta. Porque frente a expectativas de juros futuros, o recurso também vai buscar mais segurança no Brasil. Não é só os juros de fora que mexem com isso. Os juros aqui de dentro também mexem com essa vontade de, o apetite pelo risco, vontade de buscar ativos de risco ou não. Então, a gente vê esse movimento acontecendo de manhã. O dólar continua em alta, ele caiu bastante na sexta-feira, caiu 0,97%, mas continuou perto dos R$ 5,20, como vocês estão vendo na coluna de fechamento. A gente tem essa aceleração do dólar diante de todas as incertezas que a gente está enfrentando, não só no Oriente Médio, mas também em relação a juros nos Estados Unidos, porque durante a semana vários dirigentes do FED, do Banco Central dos Estados Unidos, falaram e eles deram uma sinalizada ali que pode ser que os juros nem caiam em 2024. Pode ser que dependendo ali de como estiverem os dados econômicos no segundo semestre, pode ser que a gente tenha um corte bem menor do que o esperado em 2024 e o restante em 2025, ou alguns dirigentes até sinalizaram, talvez não tenhamos cortes em 2024. Isso mexeu demais com o humor do mercado, trouxe ali um revés bem grande e a gente viu essa aceleração do dólar respondendo a esses dois fatores. Então, a gente tem tensões no Oriente Médio e todos esses apontamentos para possíveis ou não cortes dos juros nos Estados Unidos. Isso puxou muito o dólar para cima e agora ele está ali até mais estável, mas ainda R$ 5,20. O GXY, que é o índice que mede o dólar frente aos pares, segue no mesmo movimento, então ele também sobe justamente impulsionado por esses mesmos fatores. Então, a gente vê o dólar se fortalecendo de uma forma geral, porque a gente tem um momento de incerteza com o rendimento dos títulos dos Estados Unidos mais altos e isso faz ali com que o recurso saia de países num geral e esse recurso vai buscar ali a estabilidade nos títulos de dívida dos Estados Unidos. E aí os mercados emergentes acabam sofrendo um pouquinho mais. Hoje a gente não conta com o apoio do Petróleo Branch, então a gente está vendo aí o Petróleo Branch, ele está oscilando entre perdas e ganhos, mas ele passou a maior parte da manhã já no terreno negativo, negociado 86 dólares por barril. Então, isso poderia limitar, sim, a nossa alta no Ibovespa. A gente teve, tinha até uma perspectiva de abertura mais positiva, mas ela poderia ser limitada pelo preço do Petróleo Branch e pelo preço do minério de ferro, que depois de subir quase, na verdade foi mais de uma semana de alta de preço de minério de ferro em da linha na China. O minério de ferro hoje, ele caiu, então ele fechou em queda e isso traz ali um sentimento também de queda, um movimento de queda para a mineração e siderurgia. Então, isso ia pesar, ia limitar ali a alta do Ibovespa e a possibilidade da Petrobras pagar os 50% dos dividendos extraordinários está gerando aí um movimento até positivo, porque a gente vê a Petrobras subindo, pelo menos nessa parte da manhã. Já Nova Iorque, Nova Iorque aqui está recuperando perdas da semana passada também, a gente teve um fechamento negativo de semana e agora as bolsas sobem, esperando os resultados corporativos do setor de tecnologia. Então, isso deve pautar também bastante a semana, além do PIB dos Estados Unidos e do índice de gastos com consumo pessoal. Então, um dia mais morno mesmo, muito puxado aqui no nosso Brasil por commodities e o apetite pelo risco é ilimitado pelos juros e aí pelos motivos já explicados. Débora, a aula de ontem foi imperdível, foi histórica, né? A grande aula que a gente teve ontem aí com a Leda Guevara. Milhares de pessoas ouviram dela aí a verdadeira história do pai, derrubando uma série de mitos aí que foram criados aí de algumas exposições sobre essa figura aí que é lendária, que é histórica do século XX, né? E se você perdeu, gente, a gente tem uma boa notícia, essa aula já está disponível na íntegra, mas só para quem é assinante do ICL. Então, gente, você aí aproveite, comece e assine o ICL aqui no link que está aqui embaixo, por exemplo aí, mas você tem aí muito acesso, você tem 270 cursos, comentários originais. Olha o que chegou aí para vocês aí em relação aí a toda essa palestra aí, toda essa aulona que a gente teve com a Leda Guevara. Primeiro aí, a gente tem o documentário Che Guevara hasta la vitória siempre, que vai falar de toda a vida desse revolucionário, desde seu nascimento na Argentina até a morte trágica dele na Bolívia. A gente também vai lançar também o curso aí do Che Mil Faces de um Guerreiro Histórico com o nosso professor Lindener Pareto aí e vai mostrar a importância da luta da vida de Che através da perspectiva histórica mundial, né? Além de tudo, né? Você vai ter acesso a tudo que tem na nossa comunidade, tem curso que eu dou lá, tem diversos outros cursos, isso é muito importante, é muito bom e vai ter, para quem assina ainda hoje, gente, e se tornando um membro solidário, ainda vai ter todos esses presentes aí que foram vendidos ontem. O livro Che Guevara, o socialista, o socialismo humanista, o livro do Eduardo Moreira, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, o Certificado Digital de Membro Solidário e, além disso, o boné aí do Che Guevara, aquele boné tradicional do Che Guevara, gente. Vale muito a pena. Então, clica no link aí que está aqui embaixo aí para vocês e assina o ICL aí, que você não vai se arrepender. André, eu estava esperando você colocar o boné. Agora que eu vi que o boné ficou lá. Poxa vida. O boné está longe, o boné está longe hoje. Que pena. Gente, fica por aqui. Vocês ficam agora com o rolê ICL na sequência. O pessoal aqui do chat está falando que a aula foi um sucesso, que eles adoraram quem assistiu. Então, quem não assistiu, tem replay aí para os alunos do ICL. Fiquem agora com o William Deluca e com o Hugo Ganoblar. Então, agora a partir das 11h30. Amanhã a gente está de volta para trazer perspectivas aí do mercado em relação aos principais indicadores macroeconômicos. E vamos trazer aí o que está atualizando, o que está mexendo com o nosso bolso, o que tem potencial de mexer também. Então, até amanhã. Um beijão para vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. O nosso encontro com a Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, contando a biografia do seu pai, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, foi um sucesso estrondoso. As pessoas se emocionaram e se surpreenderam, até com revelações que vão de encontro a tudo que as pessoas achavam saber sobre Che Guevara. Muita gente está pedindo para poder assistir de novo, que é um pouco mais daquela energia que veio junto com o encontro. E várias pessoas que não puderam assistir estão pedindo a chance de poder assistir. A gente resolveu, então, liberar o replay e liberar também os presentes que no final a gente deu para todo mundo que quis vir fazer parte da comunidade CL, para as pessoas que assistirem ao replay. Então, aproveita agora a chance que está acabando até o prazo, é um período pequeno que fica o replay liberado, e assiste a esse encontro maravilhoso. E depois conta para a gente aqui o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um abraço e bom encontro.